Todo mundo sabe que Dilma Rousseff quer colocar diversas mulheres nos ministérios e à sua volta, em seu governo. E uma delas é Maria das Graças Foster, que por sua vez é engenheira e em 2007 ganhou cargo de direção na Petrobras. Mesmo ano, ou seja, a partir de 2007, que o seu marido ganhou diversos contratos com a própria Petrobras. Bem interessante, né? Ou seja, nos últimos três anos, a companhia do marido da Foster assinou com a Petrobras 42 contratos, sendo 20 sem licitação. Só para comparar, entre 2005 e 2007, antes da Foster assumir a direção da Petrobras, apenas um contrato sem licitação tinha sido feito com essa empresa. Então, como eu já tinha falado aqui antes, esse governo Dilma será uma grande festa. Muito boa para quem é amigo da Dilma. Com o PT no poder, a troca de favores é impressionante. E tudo com o nosso dinheiro. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti